ao anterior pelo deputado Gil Pereira. A ata da 82ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura em 28 de novembro de 2018. Às 14 horas e 5 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Blauro Brás, segundo a secretária DOC, procede a leitura data da reunião anterior que é aprovada sem restrição. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expedite. Quando encaminhada aos projetos de leis nº 5.483 e 5.484,18. Os requerimentos 11.707 a 11.834. Os requerimentos ordinários nº 3.330 e 3.31,2018. E comunicações das comissões da pessoa com deficiência e da educação. Após questão de ordem, suscitada pelo deputado Rogério Corrêa, profeta discurso dos deputados Rogério Corrêa, doutor Jean e Cristiano de Silveira. Não havendo outros oradores inscritos, passa a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, o momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados no sistema de parágrafo único do artigo 73 do Regimento Interno, os requerimentos 11.707 e 11.712, 2018, e da ciência e das comunicações, hoje apresentada. Neste passo, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos. Informa ao plenário que está encerrada, nos termos do artigo 244 do Regimento Interno, a discussão em primeiro turno do Projeto de Leis 78,2018 e do Projeto de Leis 5.275,2018, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões. E encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 29, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Era o que eu tinha para ler, presidente Dalbon. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar a ata em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, dou por aprovada. Com a palavra o inútil deputado Cláudio Mundo Novo, para, nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Fernando da Mata Pimentel. Mensagem número 409, barra 2018. Encaminhando a indicação número 70, barra 2018, do nome do senhor Gildásio Alves dos Santos, para o cargo de presidente da Fundação Educacional Caio Martins Fucan. Ofício 3, barra 2018, do senhor vice-governador Antônio Andrade. Cumprimentando cordialmente nos termos que se dispõem a Constituição do Estado de Minas Gerais, do artigo 85 e 87, informo a Vossa Excelência que estarei ausente das minhas funções institucionais no período do dia 29 de novembro a 2 de dezembro do ano corrente, por impedimento ocasionado por motivo de saúde. Agradeço a sua atenção e me coloco à disposição. Muito obrigado, Vossa Excelência. Assim sendo, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente. Com a palavra, o ilustre deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra. Presente, considerando que nós temos agora uma audiência pública muito importante, a requerimento do deputado João Leite, para discutir o estudo que foi elaborado pela Secretaria de Segurança Pública e também pela Secretaria de Sistema Prisional Adjunta, subsecretaria do atual governo, onde eles pretendem, deputado Dalmo, a transferência de cerca de 1.500 presos do PCC, da organização criminosa chamada PCC, que estão em penitenciárias em Uberaba, Uberlândia, Contagem e a penitenciária de Francisco Sá, no norte de Minas, eles querem transferir os 1.500 presos para a cidade de Ribeirão das Neves. Não sei, deputado Dalmo, de quem foi essa ideia geniosa, geniosa, de transferir 1.500 presos para um único lugar, para a penitenciária José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves. Então, daqui a pouco, está chegando caravanas aqui de Ribeirão das Neves, prefeitos, vereadores, secretários municipais, procurador do município, Ministério Público. Está vindo aqui um juízo representando o presidente do Tribunal de Justiça. Convidamos a Polícia Militar, a Polícia Civil, o secretário de Segurança Pública, a promotoria de combate ao crime organizado, ou seja, toda a área da Segurança Pública está convidada a comparecer na audiência pública, a requerimento do deputado João Leite. Uma audiência pública muito importante, deputado Dalmo, porque, uma vez instalada uma penitenciária que não tem, não tem a mínima condição de receber presos de alta periculosidade, muito mais mil e quinhentos presos de uma única facção criminosa na penitenciária José Martins Drummond. Lá não tem condições, quem já passou por lá, quem dirigiu lá, a atual direção sabe que lá não é um local adequado, é uma penitenciária, do ponto de vista da estrutura dela, física, frágil. E o governador Fernando Pimentel, que me parece que, nesse momento, está passeando, está fora, como sempre fez, milhões e milhares e milhares de viagens por esse Estado, viajando, de helicóptero, de avião, agora está no exterior. Parece que ele está, continua vagando no espaço e não tomou conta ainda do Estado de Minas Gerais. Eles querem transferir essa audiência pública, deputado Dalmo. Tem o objetivo de exercer pressão política, de cobrar do governador, do secretário de Segurança Pública, do subsecretário de Administração Prisional, que não cometa esse crime. Mas não é só com os moradores de Ribeirão das Neves. Porque, uma vez transferidos esses presos, as famílias dos presos também vão para lá e vão para o entorno. Os crimes que serão ordenados de dentro da penitenciária não serão cometidos em Neves, que é uma cidade pobre, que todos nós conhecemos, de baixo IDH, mas serão cometidos em todo o colar metropolitano. Então, vai atingir todas as outras cidades e vai trazer e se estabelecer o verdadeiro barril de pólvora na cidade de Ribeirão das Neves. Então, deputado Dalmo, eu vou, de certa forma, abrir mão da minha inscrição na sua totalidade do tempo, que eu teria 15 minutos regimentais, porque nós estamos aguardando a chegada das autoridades e das caravanas que aqui estão vindo. Mas eu quero deixar consignado aqui na tribuna aqui do plenário que é mais um ato de irresponsabilidade do governo de Fernando Pimentel e mais uma irresponsabilidade do secretário de Segurança Pública e do subsecretário de Administração Prisional que estão tutelando essa proposta. E nós esperamos que o governo, pelo menos no final desse governo ou desse desgoverno, ele tenha um pouco de sensibilidade humana e não cometa uma atrocidade e um erro gravíssimo do ponto de vista da segurança da população. Não é do deputado A, B ou C, não é do prefeito, do vereador, é da segurança da população. O governador não criou nenhuma vaga, deputado Dalton. O objetivo dessa transferência em massa é principalmente abrir inúmeras vagas na penitenciária Nelson Gria, que hoje já conta com 3 mil presos cumprindo pena. Eles querem enfiar lá 5 mil presos. Então eles querem fazer o remanejamento da penitenciária Nelson Gria, uma boa parte. Olha, onde está o governador que não cobra as vagas do governo federal de presos condenados por crimes federais? Seria, deputado Dalton, uma atitude absolutamente irresponsável, mais uma, mais uma, do governo de Fernando Pimentel e os seus secretários. E eu fico aqui muito triste, muito triste com o secretário Sérgio Barbosa Menezes. Por quê? Ele é delegado à Polícia Federal de carreira. Então ele não é uma pessoa estranha à atividade de segurança pública. Ele sabe perfeitamente que reunir e se estabelecer num único local 1.500 presos, ele tem um barril de pova absolutamente controlado, porque não são presos comuns. São presos de uma organização criminosa que vem, inclusive, atacando todo o interior do Estado na modalidade chamada Novo Cangaço. É o que determina estouro de caças eletrônicos, é o que invadiu o Beraba e cercou o batalhão, é o que implodiu as agências bancárias na cidade de Passos. São os mesmos que ordena que ônibus sejam queimados quando os presos são apertados um pouco mais do ponto de vista disciplinar dentro do cárcere, que tem que ser quando não falta o telefone dentro do cárcere, eles mandam queimar ônibus lá fora do setor prisional. Então, é de uma irresponsabilidade, de uma falta de habilidade do secretário de Segurança Pública. E o governador, obviamente, sobrecai, sobre ele, a responsabilidade maior de um ato desse. Espero que a reação da sociedade civil organizada, da Comissão de Segurança Pública, das demais autoridades, seja oficiente para determinar, ou melhor, para mandar um recado duro e uma cobrança que o governador não cometa, mas essa irresponsabilidade com o povo de Minas Gerais. Muito obrigado, Vossa Excelência. Perfeitamente, sargento. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações, apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 11.888 a 11.891, 11.895 a 11.998 da Comissão de Meio Ambiente, 11.892 a 11.894, 2018, da Comissão de Cultura, publica-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicações. As comissões permanentes comunicam, apreciação conclusiva da matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Participação Popular, reunião ordinária em 27 de novembro de 2018. Comissões de Segurança Pública e de Transportes, reuniões ordinárias em 28 de novembro de 2018. Ciente publica-se. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimento ordinário 3.333, 2018, do deputado João Magalhães, solicitando que o projeto de lei 5.434, 2018, seja encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuída, uma vez que a comissão de transporte perdeu prazo para emitir parecer. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso sétimo do artigo 232, combinado com o artigo 140 do Regimento Interno. Assim sendo, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as extraordinárias de terça-feira, dia 4 de dezembro, às 10 e às 18 horas, nos termos digitais de convocação e para a ordinária, também da mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.